Aí pessoal, bom dia aí ó, onde é que nós estamos aqui ó Aqui na Antigo lugar que Chitãozinho, Chororó morou Tem até uns barracão ali embaixo ali Onde é que tinha serraria ali, positivo Dê uma olhada pra vocês aí ó É aqui assim ó Olha aí ali que tem a, bem aqui assim ó Tem a comunheira da casa ali ó Onde é que eles moraram Aí pra cima aí ó Aeroporto de avião aí, pega aqui ó, descendo aqui ó E vem passando aqui, vai pra baixo aí, vai até ali embaixo ali o aeroporto Pista de De avião aí, positivo Tchau, obrigado